Muito bem, Tiago. Muito obrigado. Valeu. Vamos juntos terminar aqui, então, o JH dessa quinta-feira. Muito obrigado sempre pela sua companhia. Outras notícias você pode ter logo mais no Jornal Nacional. E para rever nossas reportagens, dá uma chegada no Globoplay daqui a pouquinho, tá bom? Boa tarde, fique em paz, se cuide e até amanhã. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado. É primavera.